Teve tanto a oportunidade pra mim, quanto pra você, que foi viajar pra E3. Vamos pra Los Angeles juntos. Você já tinha ido pros Estados Unidos, já? Já, algumas vezes já. Eu nunca imaginei que eu ia sair do país. Eu lembro da primeira vez, eu, você e o Michael, que a gente chegou lá. E o Igor, a primeira vez também. O Igor era o editor que tava com a gente, né? E junto também, na mesma galerão, o... O pessoal da TGS? O Pitch, o Snyder e o Damiani. Mas ficamos mais, assim, divididos em núcleos, né? Tipo, a galera do canal do Ubisoft e a galera do canal da TGS. Isso. Então, meio que fechou no bonde ali do eu. Sempre foi, né? Eu, você e Michael. Cada merda. Mas era muito legal, porque, assim, a gente tava se espremendo muito ali pra poder fazer aquele conteúdo. Eu, recentemente, inclusive, fiz uma viagem pra mostrar pros assistidores o que é fazer uma viagem dessa. Então, é todo mundo se espremendo na mesma casa. É todo mundo indo no mercado comprar comida pra economizar dinheiro. É todo mundo, pô, vamos procurar o estacionamento aqui. Vamos procurar uma coisa ali e tal. O estacionamento lá é caro pra casa. Não é a glória que a gente achava. E essa nossa primeira viagem também não foi essa glória toda, não. Não, não. Na verdade, eu acho que a segunda foi a mais perrengona. É, mas o final da primeira foi o seguinte. O final da primeira foi caótico. Uma das equipes ficou sem quarto. E todo mundo se uniu no quarto, porque a gente ia ter viagem no outro dia. Mano, foi no... Ó, eu lembro que a gente pegou... Será que era aquele quarto de filme mesmo, né? Que tem... É um U. É um C, na verdade, né? É a mesma coisa. É, aqueles hotéis que tem o estacionamento no meio e dois andazinhos. E aí, literalmente, tava eu, você e o editor num quarto. E no outro quarto tava a galera da TGS, que era o Michael, o Damiani e o Pete e o Snizen. Ou seja, sete pessoas. Aí, num dado momento, a galera que não tava no canal do Ubisoft, magicamente, não tinha a última noite. Aí, num certo momento, eles... Ah, vamos deixar as coisas lá no quarto deles. Já era final de viagem, né? Todo mundo cansado. Eu dormi, quando eu acordei, tinha seis homens no quarto e eu. Literalmente. Mas a gente tomou o maior cuidado. A gente tinha uma cama, deixou pra Malena, todo mundo se amutou do outro lado. Isso é verdade. Todo mundo sempre muito cuidou de mim, sempre me olharam e falaram, a Malena é nossa irmãzinha. Isso é, assim, sem discussão. Então, que você tava numa cama de casal sozinha. E a outra tava. E tinha cinco pessoas na outra cama, eu dormi no chão. E o Snizen dormiu no chão. É, eu dormi no chão, o Snizen dormiu no chão, uma galera dormiu na outra cama. E você ficou com a outra cama. Me deixaram na outra cama sozinha. Eu acordei, eu fiz, olha só, quanta gente. Era muita gente. Foi muita gente. Não, mas foi engraçado, porque eu comprei várias paradas, todo mundo comprou um monte de coisa. Mano, eu lembro que você voltou com um litro de ketchup na tua mala. É porque... Ele comprou uma jarra de um litro de ketchup, velho. Um litro e meio. E não é brincadeira, não. Ele... Não, Douglas, teve uma hora que você comprou... Eu lembro que você comprou uma porra de um saco de bala. Ele olhou assim, abriu o saco de bala, pá, jogou as balas tudo... Não, que... As balas soltas, soltas. Era... Porra nenhuma, tá ligado? Ele não pegou o saco e guardou. Você percebeu que aquilo lá ia dar muito volume. Era a Kit Kat. E você abriu e jogou. E aí, foi tudo solto na mala, viado. O Kit Kat achou os lugarzinhos. Inteligente isso, irmão. Ele caiu assim, naturalmente. Não, então, o que acontece? Ali, foi... Eu lembro que você tentou levar suco. Foi, foi. Gente... Foi a primeira vez ele fora. Foi a primeira vez fora. Eu, na real, eu não tinha condições de pagar um negócio daquele. A Ubisoft levou todo mundo. Eu não tinha ideia se eu ia voltar na minha vida de novo para os Estados Unidos. Foi uma experiência absurda. E eu queria levar tudo o que eu pudesse levar. Incluindo um litro de ketchup. Então, sim. Não tinha um litro de ketchup rising no Brasil. Um litro e meio. Um litro e meio, eu lembro até hoje. Um litro e meio. Era muito barato, Malena. Era o quê? Você pagou uns três, quatro dólares. Três e quatro dólares, né? Porque o dólar era dois e pouco. Não, acho que era três. Não, era dois e pouco. Dois e pouco. É, depois, na outra viagem, que subiu para três. E, poxa, a gente... Não, aí eu lembro que eu tinha me apaixonado por uma parada chamada Pink Lemonade. Eu bebo até hoje. É verdade, verdade. Do Olive Garden. Eu falei, não. Eu vou levar. Eu comprei dois litros de refrigerante de Pink Lemonade para levar. Aí, depois eu me arrependi porque eu não coube na mala. Mas era muito barato. Uhum. O ketchup ficou na alfândega. Não deu para levar. Aí, eu lembro que eu peguei a chorele. Eu peguei a chorele. E tá com coisa dentro do chorele. Eu peguei a chorele. E a chorele que eu tinha era a maior, né? Aham. Aí, eu botei Kit Kat na bicha todinha. Sabe qual que é o pior, irmão? É porque é verdade. É verdade. Eu botei. E pá. Aí, tinha outro saco de Kit Kat. Pior é que é verdade o negócio. Aí, eu abri. Quando eu cheguei no Brasil, tava lá. Minha mala toda arrombada. Porque os caras estouraram o cadeado da minha mala. Eu não tava usando aquele cadeado da TCA. Aí, vem aquele papelzinho lá dentro. Inspecionado pelo TSA. É. Aí, eu fico imaginando a chorele passando com a boquinha aberta assim, ó. Abrindo o seu chorele. Cheio de produtos não identificados dentro da chorele. Mano, os caras abriram, não. Eu fiz Blue Expositivo Fococaine, ok? Fiz Blue Expositivo Fococaine. Nossa, mano. Assim. Mano. Aí, teve a segunda... Essa viagem, a gente trabalhou muito. Muito. Se divertiu muito. Mas não teve tanto perrengue assim. Não, não teve. Na verdade, eu lembro que também a gente descobriu um mal entendido que tinha rolado no valor da alimentação do dia. É, mas era bobeira. Que contaram uma coisa pra outra, outra coisa pra outra. Aí, a gente, no final, pensou assim, nossa, a gente tinha 10 ovos a mais pra gastar todos os dias. É, porque a produtora contratada tava usurpando da nossa alimentação. E aí, a gente ficou... Mano. Isso que me é brasileiro. Botou brasileiro da merda, galera. Aí, a gente descobriu que a gente podia ter comido mais. A gente ficou triste. Porque a gente tava contando dinheiro. A gente recebeu uma mesadinha ali. Porra, tinham dado 20, 30 dólares por dia pra nós e a gente descobriu que era tipo 50. Era. Aí, a gente ficou tipo... 50 dólares nos Estados Unidos. Você come muito, tá ligado? Come. 25 no almoço, 25 na janta ali, pá, um hamburgão. Porra. Então, tá ligado. E aí, a gente... E aí, a gente...